Música Boa gente, gente boa, estamos começando mais um Papo com o Machado Toda quarta-feira, papo novo aqui, 10 horas da madrugada Você já sabe como é que é, né? As segundas-feiras a gente tem aqui os câmeras na mão, que aí vamos reprisando As sextas-feiras os poemas, mas as quartas-feiras, papo novo Sempre que possível, cara, vai rolar semana que vai falhar Vão me xingar, vão falar um monte, como é que é, cadê, não tem papo novo, acontece Eu quero começar mandando um abraçaço gigante para o Sidney César Lá da Lúminos, em São Paulo, Estúdio Lúminos Mas não tem nada a ver com o estúdio, o abraçaço que eu tô mandando é um abraçaço de agradecimento Porque ele consertou o meu Jack, é, aí ó Jack Esqueleto, ele tinha quebrado a perninha dele Ele tinha que ter soltado, caiu, quebrou, o pino soltou Ele ficou sem uma perna Aí eu comentei com o Sidney, ele levou o Jack e me devolveu Assim, inteirinho, de novo, em forma O grande Jack Esqueleto, abraçaço o grande Sidney Muito obrigado Legal? E nós vamos tocar o nosso papo de hoje Com uma pergunta do Ricardo Contreiras Que mandou de uma maneira diferente Dessa vez ele não mandou uma pergunta escrita ali pelo facebook.com Barra papo com o Machado Ele mandou, normalmente as pessoas mandam as perguntas, mandam as sugestões Através desse endereço, certo? Nunca aqui embaixo, tá? Nunca embaixo do vídeo aqui Nunca nos comentários do vídeo aqui É pra bater papo Aqui todo mundo bate papo Fala o que quer falar Elogia o que quer elogiar Reclama do que quer reclamar Os haters! Grandes haters! Vem pra cá pra xingar à vontade Falar que tá tudo errado Que eu não sei do que eu tô falando É um de sempre, tá? Isso aqui embaixo A coisa que vai entrar no vídeo A pergunta pra ser respondida aqui A sugestão pra gente seguir aqui Essas coisas são no facebook.com Barra papo com o Machado E o Contreiras mandou por lá Não uma pergunta escrita Ele mandou um vídeo Hoje o Machadinho está de folga Não vai trabalhar Vamos ver o que o Ricardo Contreiras disse pra nós Fala Nelson Machado Aqui é o Ricardo Contreiras Eu queria tentar inovar Uma ideia que eu tive Num serviço Sobre o papo com o Machado E mandar um vídeo, né? Talvez as pessoas até Possam estar Compartilhando a mesma ideia Enfim Uma pergunta Sincera pra você Qual foi a melhor peça de teatro Que você fez Como ator Não como diretor Nem nada Que você atuou Um grande abraço Bem legal Essa tua pergunta É difícil alguém me perguntar Sobre teatro Ou sobre televisão Ou sobre qualquer outra coisa Que não seja dublagem É raro Me fazerem Esse tipo de pergunta E é legal poder falar disso De vez em quando, né? É muito difícil escolher Um personagem Qual foi o personagem Que você mais gostou de fazer Teve muitos personagens Muito legais É difícil escolher Um só Teve Fiz a Pena e a Lei Do Ariano Soassuna Com a direção Do Carlos Alberto Santana E que tinha uma galera legal lá Tinha o Carlos Alberto Santana Tinha o Amaro Santana Tinha o Silton Cardoso Conheci Silton Cardoso Nessa peça E eu fazia o João Benício Que era um violeiro Um cantador Tocava violão na peça Cantava na peça Era muito legal Depois disso Eu fui fazer Um infantil Chamado Que tu E o Pato Quenquen Tinha o Luiz Simonetti Tinha a Laudir Regina Martelli Foi onde eu conheci Laudir Regina Martelli Tinha o Maro Vinei Que era o autor da peça E dentro desse Pato Laranja gigantesco Morrendo Derretendo Ali dentro Sou eu Teve também Um espetáculo Fantástico Um espetáculo Com 14 pessoas em cena Tinha dia Que tinha mais gente No palco Do que na plateia Chamado Teatro de Cordel Uma montagem Da Vicky Militello O Teatro de Cordel Era um espetáculo Com várias histórias De Cordel E todos nós Revezávamos Mudávamos De personagens Cada um de nós Fazia pelo menos 7, 8 personagens Diferentes No decorrer do espetáculo Nesse espetáculo Tinha A Laudir Tinha Chico Terra Que aparece aí Nessa foto Junto com a Laudir O Silton Cardoso Que estava também Nessa peça Tinha Suya Legaspe E o Francisco Bretas Um dos primeiros Espetáculos profissionais Que Francisco Bretas Fez em São Paulo Foi no Teatro de Cordel E eu tive a oportunidade De fazer um personagem Que existiu Uma criatura Que existiu Eu costurava um pouco As histórias Além de fazer Vários personagens Eu fazia um específico Que era esse O Cuica de Santo Amaro Que é um grande autor Foi um grande autor De Cordel No Nordeste No mesmo período Eu fiz o Faustino No Judas Em Sábado de Aleluia Uma peça de Martins Pena Com a direção Do Silton Cardoso Tinha no elenco Vanda Mendonça Que está aí na foto Tinha também A Laudir Regina Tinha o próprio Silton O Alexandre Camilo Fazia o espetáculo também Muito divertido Muito legal de fazer Agora um grande 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 espetáculo Mesmo grande Que eu digo Não só em termos De produção Em termos De De grana envolvida Na montagem Mas em termos De público Porque foi um sucesso Era um sucesso Ficou muito Muito tempo em cartaz Muito público Tinha lugares Para onde a gente ia Nós viajamos Com o espetáculo Tínhamos que voltar Em outro período Na mesma cidade Porque não coube Todo o público Que queria ver Era uma peça Uma comédia Chamada Como agitar seu apartamento Com direção do Kiko Jaez E eu tive a oportunidade De trabalhar Com uma gente Fantástica Que está aí na foto Eu fazia pá Com a Eugênia de Domênico E tinha também Na peça A Zélia Martins O Sebastião Campos A Vicky Militello A Ivete Bonfá E o Roberto Orozco E no meio dessa galera Tava lá Euzinho Fazendo um hippie Um cara completamente Maluco Num ambiente Todo Mitidinho Todo classe média Com grana Era muito engraçado A peça era bem engraçada E o personagem Era uma delícia De fazer aquele hippie Pouco depois Numa outra comédia O apartamento De Bernarda Galba Uma sátira baseada Na peça do Garcia Lorca A casa de Bernarda Alba Mas uma sátira Feita pelo Sebastião Apolônio Onde todas as mulheres Eram interpretadas Por homens E eu fazia A mãe da Bernarda Galba Uma velhinha Safada Era uma velhinha Cheia de truques E cheia de gracinhas Em cima Do rapaz Que aparece na casa Era muito engraçado Era divertido Fazer a velhinha E nessa peça Eu conheci Eduardo Camarão Que Era muito novinho Um dos primeiros Trabalhos dele Ele fazia Uma das irmãs Da Bernarda Mais adiante Participei de Tistu O menino do polegar verde Onde eu fazia o Trovoada O personagem Meio vilão Da história Não era exatamente O vilão Mas ele era muito rigoroso Muito rígido Brigava muito com Tistu Queria que Tistu Seguisse regras Que ele não queria seguir E nessa peça Tinha uma galera Fantástica Tinha Paula Salgado Eu De Trovoada O menino Flávio O Arthur Leopoldo e Silva Ana Mara Salgado Laudir Regina O Amaro Santana E O Mauro Eduardo Grande Homem-Aranha Alguns anos depois Veio a ser O Grande Homem-Aranha Mauro Eduardo Hahaha Mais adiante Outro infantil A Bruxinha Doroteia Essa foi uma grande montagem Com cenário giratório Com grandes truques Com cenas de voo Com coisas trocando Em cena aberta E fiz um personagem Maravilhoso Que era o seu ninguém Que é um personagem Que é ninguém Ele foi transformado Pela Bruxinha Ele era um presidente De um país E a Bruxinha Fez uma Mágica E ele vira bicho Mas não Um bicho Todos os bichos A cada Três, quatro falas Da peça Ele era um bicho diferente Um rato Um coelho Um papagaio Um galo Tudo Cachorro Tudo Ele vira Diversos bichos Durante o espetáculo inteiro E era muito legal De fazer isso Com vozes diferentes Com reações diferentes Com corpo diferente Afinal um galo É diferente de um cachorro Era muito, muito, muito legal Um personagem muito gostoso De fazer Teve também um projeto Da Vicky Militello O teatro de terror Que ela iniciou no Rio de Janeiro Depois ela trouxe pra São Paulo E uma peça Uma das peças que eu escrevi Pra esse projeto Eu também participei Como ator A noite dos demônios Era o nome da peça Tô aí ó De capeta Que não era capeta o tempo todo Ele era um motorista Que depois acaba virando um capeta Aí nessa foto Tem também a Lena Carvalho O Eduardo Silva E o Gibe Falar em Gibe Essa é uma história Que eu quero contar Mas eu vou contar daqui a pouco Uma história muito, muito, muito importante Na minha vida Já que você perguntou Da minha vida No teatro O Gibe Tem uma participação Ímpar Na minha vida No teatro Mas eu conto já Porque agora a pouco Eu falei da Bruxinha Doroteia E eu fiz uma brincadeira Essa semana Sortei um vídeo Com uma música Que é de uma das montagens Não daquela montagem grande Uma montagem menor Que nós fizemos Pra fazer nas escolas Não cabia Tudo aquilo Dentro de uma escola Então Pátio de escola Às vezes sala de aula Então nós fizemos Uma montagem mais compacta Pra fazer nas escolas Mas houve algumas substituições Quando fizemos essa montagem E nessas idas e vindas Entrou uma atriz Que eu pus aí Um vídeo essa semana Tocando a música A música que eu compus Essa é uma das respostas Né? Quem compôs a música O arranjo O acompanhamento É todo tocado em um teclado Foi gravado várias vezes Com o mesmo teclado Até terminar aquele arranjo Tocado pela Denise Simoneto É a Denise que está tocando lá E quem está cantando Teve gente que acertou Teve uma ou duas pessoas Que conseguiram Identificar a voz Da Miriam Fischer Cantando aquela música Isso foi gravado Em 1986 87 Por aí Quando Miriam Fischer Estava em São Paulo Fazendo um espetáculo E aproveitou Pra fazer o nosso Também Te fazer despertar Agora vamos voltar O papo do gibe Em 1970 Eu estava na área Fazia dois anos Eu comecei em 68 Eu comecei dublando Aquele velho Baseball Num filme na IC Com a direção Do Zé Soares Mas logo em seguida Eu fui fazer teatro Mas fui fazer teatro como? Com a minha mãe A minha mãe escrevia as peças Montava as peças E eu fazia com ela Então eu fiz teatro Só com ela Em pequenos teatros Lugares muito pequenos Teatros de bibliotecas Às vezes em escolas Nesses dois anos De 68 a 70 O que eu conhecia De teatro Era isso Eu nunca tinha ido A um teatro Eu nunca tinha assistido A uma peça Eu conhecia O que fiz com a minha mãe E algumas coisas Que vi em filmes Em 1970 Eu fui ao teatro Taíbe Nesse teatro Funcionava O teatro popular Do Sesi Que hoje está Na Paulista Mas antes Ele funcionava Dentro do Taíbe Era um teatro grande O Taíbe é um teatro grande Um palco muito grande E eu nunca Tinha ido A um teatro E eu fui com a escola Em 1970 Eu tinha 16 anos Fui Assistir a uma peça Chamada Memórias de um sargento De milícias Quando aquela Cortina abriu Eu vi uma coisa Que eu nunca tinha visto Na minha vida Um cenário de verdade Havia uma praça Havia casas Que pareciam de verdade As pessoas entravam E saiam delas Entravam pela porta No térreo E apareciam na janela No primeiro andar No meio do palco Tinha uma fonte Que jorrava água A peça inteira E passeando Por aquilo tudo Desfilando No meio daquilo tudo Ocupando Todo aquele palco Durante todo o espetáculo No papel de Leonardo Que é o papel Principal da peça Que é um grande Trapalhão Um grande Trambiqueiro Um grande Enrolador Um grande Espertalhão Uma figura Mágica Fantástica Que pulava Que aparecia Em todos os lugares Ao mesmo tempo Que falava Falava E era muito Engraçado Muito engraçado E eu olhei aquela figura E disse assim Meu Deus É esse teatro Que eu quero fazer É isso que eu quero ser Eu quero fazer Alguma coisa parecida Com esse cara Que eu não sei quem é Que eu não conheço Que eu nunca vi Mas eu quero um dia Ser parecido com ele Quando eu saí Eu fui olhar lá fora No cara Na placa Na porta Para descobrir o nome Daquela pessoa E aquela pessoa Chamava-se Gibe Ele ainda não era Ainda não fazia pegadinhas Na televisão Ele fazia só teatro Então É É uma coisa que não dá Para esquecer E eu guardei esse nome Gibe na minha cabeça Por toda uma vida E um dia Eu vim me casar Com a sobrinha dele Por mero acidente A vida foi me levando A isso E eu vim me casar Com a sobrinha do Gibe Que é a Laudir Regina Martelli E Vim a trabalhar Com o Gibe Eu dividi palco Com o Gibe No teatro de terror E eu trabalhei Junto com ele Em espetáculos Dirigidos por ele Como o Que Mãe Que Eu Arranjei Que era uma comédia Circense Muito engraçada Então foi Uma coisa muito marcante Na minha vida Teatral A existência do Gibe Ele me levou A desenvolver as coisas Da maneira como desenvolvi Personagens da forma Como fiz os personagens E No fim Antes Muitos anos antes Do Gibe morrer Eu pude Tive a chance A oportunidade De conviver com o Gibe Em casa E nos palcos Isso foi muito Muito legal Na minha vida Ricardo O que eu tinha pra falar De personagens que fiz Estão aí Levantei aqui As coisas que Pude lembrar E as coisas Mais legais Que eu achei Tá Então Ficam Essas informações Obrigado pela pergunta E espero que mais gente Faça as coisas Como ele fez Ah que legal Mandar um videozinho Com a pergunta Fica bem legal Claro Claro Vocês desculpem Mas tinha que ter um jabazinho No meio disso tudo Sempre acontece um jabá Mas agora Nós encerramos Aqui Termina o Papo com o Machado Desta semana Mas semana que vem Tem mais Se tudo der certo Claro Se não tiver nenhum enrosco Não tiver nenhum problema Não tiver trabalho demais Sei lá Mas tudo indica Que semana que vem Tem mais A todos vocês Um beijaço E até lá